Debate entre candidatos a prefeito. Dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN, Núcleo Macaíba, promove um debate acalorado entre os candidatos a prefeito de Macaíba para as eleições de 2024. Você quer saber quais as propostas para a educação? Então não perca essa oportunidade. A transmissão será ao vivo no canal da LivreTV no YouTube. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Juntos, vamos construir uma Macaíba melhor.